Ainda nos permite sonhar, esse é um milagre, apesar de tanto caos no mundo, tanta violência, tantos problemas, ainda temos sonhos realizando, e aqui é um deles. Na verdade, isso aqui começou há muito tempo, Vilela, eu vim trabalhar no NASP em 1997. Nessa época havia uma pequena coleção aqui doada pelo doutor Paulo Bork, um professor radicado nos Estados Unidos, e essa coleção ficava na biblioteca, era cuidada por um professor de arqueologia aqui, o doutor Ruben Aguilar, e eu fui em 98 para Israel estudar. Lá nasceu minha paixão pela arqueologia. Trouxe de lá de Israel mais algumas peças, só que estava difícil de ter orçamento e tudo mais, e no Brasil as pessoas não investem muito em museu, eles não sabem ainda qual a pegada, qual a importância disso. Em 2000 a gente começou então o projeto de um museu lá na biblioteca, que era apenas nossa linha, nós estamos em 2023, foram 23 anos de lá até aqui, e sempre lutando, indo atrás de Lei Rouanet, que foi um fiasco, consegui aprovação em Brasília, mas os empresários não davam, sem querer entrar em polêmica aqui, mas é verdade que Lei Rouanet só funciona para artista que já é famoso, você entendeu? Ela foi feita para proporcionar artistas descobertas. É, o cara que tem um círculo lá no interior do estado do Tocantins não vai conseguir ler Rouanet, mas um cara que já está podre de rico aqui vai fazer um show, vai ganhar 5 milhões, às vezes para publicar um livro da vida dele. O cara até consegue ler Rouanet, mas não consegue empresa que quer colocar dinheiro. Exatamente, é porque o pessoal quer a logomarca, então não consegui, fui atrás de todo mundo, desisti algumas vezes, joguei a toalha, mas Deus falou, calma, eu tenho meu tempo. Em 2021, em plena pandemia, todas as instituições estavam praticamente quebradas, o Unaspe estava lutando aqui para pagar a folha de pagamento, porque de repente você não tinha mais alunos, tudo funcionando, todo mundo ia AD, mas você tinha que pagar os professores, nós temos um sistema de internato aqui que estava vazio, aí Deus começou a manter os recursos. Primeiro veio a ideia de fazer o curso A Bíblia Comentada, que eu quero agradecer ao Vilela, porque o seu canal foi um dos que deram a oportunidade de eu divulgar a Bíblia Comentada, foi, eu lembro que eu falei, lá Vilela, posso fazer um jabá aqui? Foi o primeiro que eu fui, e galera, desculpa aí, foi também o segundo mais visto dele lá. 10 milhões de views hoje. 10 milhões de views, só perdi para o Bolsonaro, presidente, desculpa aí. Mais um dia a gente passa. Vamos lá, viu? Mas brincadeira da parte, eu agradeço, e lá eu pude falar, gente, vamos fazer esse curso até no início, falei assim, o curso para ajudar você a construir o museu. Hoje, tem muita gente falando assim, independente do museu, eu estou sendo beneficiado. Nós já estamos com uns 37 mil alunos, e muito obrigado a você. E além desse curso que proporcionou recursos para construirmos isso aqui, vieram doações de alguns empresários, aí começaram a aparecer as doações, e o próprio NASP, apesar de todos os recursos estarem comprometidos devido à pandemia, também nos ajudou. Então, essas três frentes, o NASP, que é o instituto onde eu estou aqui, o Centro Universitário Adventista de São Paulo, o NASP, as doações e o curso A Bíblia Comentada ajudaram a construir isso aqui que você está vendo. Então, numa linha do tempo, começou em 90 e... 98, 98 eu trouxe, fui estudar, 2000, a gente bateu o martelo para começar, colocamos a Pedra Fundamental, em 2000. E aquela salinha? E aquela salinha ficou de 2000 até 2023. E aquela salinha o pessoal podia visitar também? 10% do acervo. Porque eu tenho aqui, por exemplo, vasos cananitas de 2.700 anos, 2.900 anos, desse tamanho assim. Como é que eu ia expor aquilo ali? Vaso romano, ânfora romana enorme. Hoje é um dia muito feliz para a nossa universidade, o dia em que inauguramos o Museu de Arqueologia Bíblica. Aqui tem muita ciência, aqui tem muita história, o prédio ficou muito bonito. Então, dá acesso para os alunos poderem estudar a história, compreender os fundamentos que hoje estão por trás de muitos movimentos religiosos, de governos, de civilizações. E você poder celebrar e inaugurar um prédio como esse dentro de uma instituição de ensino, cumpre o propósito de pesquisa e cumpre o propósito também de extensão. Quando a instituição abre suas portas, estende a sua influência, além da sala de aula, no caso, para a comunidade. Então, a gente espera receber escolas, tanto escolas públicas quanto as escolas privadas para que possam visitar, os alunos possam ver, tangibilizar, poder experimentar um pouquinho do passado, do que ele influenciou a nossa história, dos impactos, do que ele representa no presente hoje. E, assim como um apaixonado pela educação, fico muito feliz de ver e viver um dia como esse, de ter esse prédio. Agradeço as pessoas que, com sua generosidade, contribuíram. Agradeço demais a cada um que acreditou nisso. Essa obra foi feita com recursos de doação. Então, gente que é apaixonada por educação, que entende a importância da história bíblica, da história judaico-cristã, da história das civilizações, como eu já mencionei. Então, é um dia muito feliz para mim e fico feliz de estar compartilhando um pouquinho deste momento aqui também com vocês. Muito obrigado. Desejo aí um abraço e um grande final de ano para todo mundo aí. E, assim, as peças também foram sendo adquiridas, aos poucos, com a ajuda de empresários, em leilões, em antiquários, autorizadas, todas documentadas. E quais foram as primeiras peças que você... As primeiras foram as do Paulo Bork, que eu falei que já estavam aqui da coleção privada dele. Teve o doutor Júlio Schwanz também que doou alguma coisa. Aí o doutor Milton Afonso, eu agradeço muito, porque ele ajudou muito. Ele era um aficionado para antigüidades. Ele era o dono da Unisa, Universidade de Santo Amaro. E lá tinha o museu. Quando ele vendeu a Unisa, ele me doou a coleção desse museu. E sempre ele me ajudava a comprar antiquários da Europa, de Israel, antiquários sérios, que têm certificado de autenticidade, autorizado pelos governos. Às vezes tinha uma batalha para poder trazer para o Brasil, porque tinha que pagar um monte de taxas, de impostos. Houve situações de peças que estão aqui que eu paguei mais imposto para entrar no Brasil do que pagou na origem lá. O Brasil é muito burocrático. Mas hoje até Israel sabe da nossa existência e ficam encantados com o acervo que temos aqui. E o na entrada... E o na entrada... Obrigado.